Wellington, como você se sente nesse momento aqui no aniversário do Rodrigo, no Xandor, nesse dia... Tá filmando? O que você sente pelo Rodrigo? Não, nada. Não, o Rodrigo é um cara legal. Tem que amar. Só isso? Só? Só dezão pra ele. Não, não. E você, o que o Rodrigo significa na sua vida? Irmãozinho aí. Não vou dar dezão também pra passar. Você é menino desconhecido? Sem palavras. Nada declarar em o momento. Você é rapaz extraterrestre. Você não sabe falar nossa língua? Você. Que aparece mais porque tá lendo o Luiz na sua cara. Não sei nada declarar também. Nossa, eu perguntei tão fácil. Obrigado, gente, que é bem legal. Bom, que uma bíblia diz que nós precisamos nos portar uns aos outros. Conheço o Rodrigo faz 23 anos, ele é o meu irmão, meu camarada, meu brother, meu chegado. Ele é ósimo. Tá aqui, ó. Bota a mão aqui no meu... Ele tá aqui dentro do meu sangue, ó. E você, Rodrigo? O que você diz sobre você mesmo? Bom, eu quero dizer assim pra mim mesmo, assim, uma apoio, assim, sabe? Pra eu escutar depois. Não desista. Continue assim como você é. Porque do jeito que você tá indo, você tá indo bem. Olhe sempre pra frente. Nunca desvie o olhar, sabe? Não fique olhando pras coisas do lado. Olhe pra frente, igual aquele que você coloca o seu negócio assim. Foco, 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 foco. Ele ri, ele ri. Igual o cavalo, assim, ó. Tem que fazer assim, ó. Não pode desviar os olhados. Cara, você pode. Você tem Deus no seu coração. Você é mais. Eu vou. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Que você é muito lindo. Que eu sou apaixonado por você. A caneta. Corta a caneta.